O ano está acabando, mas antes de encerrar 2021, nosso quadro hashtag TBT foi feito justamente para resgatar tudo aquilo que repercutiu na semana, no mês, no ano, em gerações passadas, principalmente nas redes sociais e levar para você aí de casa muita diversão, entretenimento. E hoje, minha amiga Mari Verdan caprichou. Sabe por quê? Porque o TBT dessa semana é para falar de como estão as crianças que viraram memes. Elas cresceram, pois é, como eu, como você, o tempo também passou para elas e a gente vai dar muita risada hoje, viu? Garanto. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, vamos dar muita risada hoje. E eu quero confessar que eu nem verifiquei na pasta, eu dei uma assuntada ali, o que você estava preparando na edição, nos bastidores, alguns memes, mas eu quero admitir que eu não olhei para como que essa criançada está hoje, já marmanja, adulta, porque eu quero me surpreender aqui ao vivo junto com o pessoal em casa. Então, amiga, olha, a gente tem um pequeno problema, porque é muito difícil encontrar fotos atuais dessa galerinha aí. Mas eu separei os vídeos que fizeram muito sucesso com a nossa produção, com o nosso amigo PH, e não consegui achar as fotos atuais. Mas a gente vai falar aqui dos vídeos e a galera de casa vai saber de quem nós estamos falando, mas eu trouxe o que elas são hoje. Ah, então tá bom. Até porque uns já estão de uma idade maior, outros ainda são crianças, né? Porque eram tão pequenos quando viraram memes, que ainda são crianças. E olha, eu aposto que entre esses memes vão ter aqueles cujos jargões até hoje a gente fala. Nossa. Por exemplo, eita, Giovana. Eita, Giovana. Taca-lhe pau nesse carito. E para a nossa alegria, tipo, sextou, para a nossa alegria. Vamos começar, então? Vamos começar, vamos começar para a nossa. Situar essa nossa audiência aí. Vamos. Então vai. Vamos começar. Todos esses memes que eu estou trazendo aqui são de 2012, amiga. O que você estava fazendo em 2012? Você já sabia o que era um meme em 2012? Nem se falava muito em meme, né? Não. Em 2012, Instagram estava nascendo? Acho que por aí, né? Por ali, né? Facebook já bombava, YouTube. Pois é, em 2012 eu ainda estava na escola quando lançou. Eu estava na escola? Aham. Eu já estava acabando a faculdade. Ai, que tudo. Eu estava na metade da faculdade. Eu estava na escola, no colegial. Eu estava no meu terceiro ano e viralizou esse vídeo. Na verdade, a gente fala meme hoje. Eu acho que em 2012 não chegava a ser meme. Chegava a ser os vídeos que eram mais... Divertidos. Divertidos, né? Divertidos no YouTube. Que viralizavam. É. E essa galerinha aí, que é do Para Nossa Alegria, hoje, já estão adultos. A Suelen, que é a filha, né? Porque ali no vídeo está a mãe, o filho e a filha. Aham. A Suelen, que é a filha, ela já tem um filho e ela é proprietária de um salão de tranças afro. Ah, que legal. Muito bacana. E depois que viralizou esse vídeo aí, ela foi nos programas de TV, né? Sim, me recordo. E eles também lançaram um CD. Ah, conseguiram. Lançaram um CD. E o Jefferson, que é o irmão, né? Ele é bombeiro civil. Que legal. Hoje. Mas ele pensa, e pensa não, ele tem um sonho de ser um apresentador, né? Então, ele está aí estudando para realizar esse sonho. Ah, ele pode criar um canal no YouTube e ser apresentador do próprio canal. Por que não? Com certeza. Que legal. Você não vai dar uma palhinha para a gente? Para nós. Para nós. Ah, está aqui, ó. Mas acho melhor não, porque eles estão mais afinados do que hoje. Deixa o meme por conta deles, senão a gente vai virar meme. Mas eu ia te perguntar, você não virou meme ainda? Ah, com certeza. Nenhuma figurinha? Com QR Code, que eu nunca acerto. Ó, onde está o QR Code? Olha, um meme que eu sei ser o que eu vivo falando é o tal do Tati, Tati, Tati. Galera que está em casa não vai entender. Essa é a piada interna. É. Mas é Tati, Tati, Tati. Três pontinhos. Bom. O que mais? De próximo aqui é o Eita Giovana. Eita, mas eu dava muita risada. Eita Giovana. Olha, está vendo como elas eram pequenas? Sim. A Giovana e a Vanessa estavam brincando. Essa daí, a Giovana estava dançando quando o forninho caiu. E a Vanessa era automático. Eita Giovana. O forninho caiu. Aí vem a mãe, o que aconteceu? O forninho caiu. E hoje elas são estudantes, né? A Vanessa, ela pensa aí em ser modelo. Ela já disse que é um dos sonhos dela. A Giovana, por enquanto, só estuda. Não sabe ainda o que vai ser. Eu acho que ela tem em média... As duas têm em média 15, 16 anos hoje. E se meme é de que ano? 2012. 2012 também. Ah, todos são de 2012. Sim, todos são de 2012. Esse eu me recordo, que foi uma amiga da faculdade que me apresentou, que se chamava Giovana. Ela ficou famosa na internet pelo nome. Olha, eu tenho certeza que as pessoas que chamam Giovana, as crianças, não tem como... Não remeter. Não chamar, né? Não associar. Eita Giovana. Que mais que você tem? Próximo tem o Tacalipal nesse carrinho. Ah, adoro. Tacalipal, Tacalipal. Um gauchinho. Menina, esse vídeo aí, eu acho que de todos... É o que mais tem visualizações. É o que mais tem visualizações. E o sotaque também deles. Nossa, é muito bacana. Hoje, o Leandro que grava o Primo Marcos descendo do morro, né? Com um carrinho de madeira, mais conhecido como carrinho de rolimã, né? Aqui pra nós. Que muita criançada hoje nem sabe o que é. Não, porque fica celular, internet, né? Computador, enfim. Atualmente, o Marcos, ele trabalha numa empresa de e-commerce. E o Leandro tem 15 anos e é estudante. E o carrinho, amiga, tá vivo e intacto até hoje. Tem que ir pro museu lá da cidade deles. É verdade. Acabou? Não, amiga, tem mais. Ainda tem mais? Então vai, bora. Tem mais um que é o É Verdade Esse Bilhete. Você lembra desse? Eu lembro. É Verdade Esse Bilhete. Esse daí, ó. Esse daí é o Gabriel. Ele escreveu da seguinte forma o bilhete pra mãe. Olha lá na telinha. Senhores pais, amanhã não vai ter aula. porque pode ser feriado. Assinado, Tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Ele tinha 5 anos quando escreveu esse bilhete. Ele teve coragem de dar pra mãe. Exatamente. E até hoje, até hoje, É Verdade Esse Bilhete é um sucesso. É um jargão. É Verdade Esse Bilhete. Amiga, vamos sair pra jantar hoje. Eu vou pagar. É Verdade Esse Bilhete. Eita, Giovana. Vamos lá, taca-lhe pau, então. Taca-lhe pau. Amei. Que divertido que foi. Adorei essa sua seleção, viu? Ai, amiga, não tem como esquecer. Não. Marcou a geração, viu? Pois é. Adorei. Tem mais um tempo? Tem mais um ainda? Temos um. Você tem 30 segundos. Tem o da Meu Nome é Júlia. Qual que é esse? Esse é uma. E tem mais um aí, produção? Qual que é esse? Eu não lembro. É uma menina que ela já tava cantando uma música da Katy Perry, se eu não me engano, era Dark Souls. Ah, eu sei. E ela incorpora, ela canta mesmo o inglês, só que do nada ela solta Meu Nome é Júlia. Quando a Katy veio pro Brasil, todo mundo no show dela cantou Meu Nome é Júlia. É verdade. Só que isso eu não lembrava. Gente, isso é muito engraçado também. Isso é muito engraçado. Meu nome é Júlia. É, do nada. Tô lá, incorporei a Katy, mas o meu nome é Júlia. Amei, amiga. Obrigada. Te espero segunda com babados e boatos, hein? Com certeza, estarei aqui. O hashtag TBT fica por aqui. Amanhã é hashtag sextou. Você me acompanha de onde você estiver, porque você não vai vir pra cá amanhã, né? Hashtag sextou para a nossa alegria. Beijo. Te espero segunda. Beijo.